E aí galera, aqui quem fala é o Phenox Sejam bem vindos ao meu canal E vamos dar continuidade a mais uma jogatina de SLEEPING FUCKING DOGS LING 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 Vamos sair do meu AP Onde é que é que é que é que é Não vou querer tocar essa música mou aí não Vou pegar um carrinho do pai aqui Vou pegar um mais de patrão né Vamos lá, fazer nossas missões Então pessoal, deixa aquele like para fortalecer o canal Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho para receber as notificações Lembrando que tem vídeo novo de segunda a sexta às 14h e às 20h Sendo às 14h a nossa série de Sekiro Shadow Die Twice E às 20h nossa série de Sleeping Dogs Então se você não acompanhou uma das duas séries aí né Se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez Vai lá dar uma conferida no Sekiro Jogo muito bom e muito difícil também E se você acompanha já a nossa série aqui O Sleeping Dogs, ainda não viu Vai ver o Sekiro Se você é da galera do Sekiro e tá chegando agora aqui no Sleeping Dogs Seja bem-vindo e divirta-se Comenta aí o que vocês estão achando da jogatina, beleza? Sei que ultimamente os vídeos têm tido pouca visualização Basicamente nenhum comentário, não sei o que aconteceu O conteúdo tá chato, o que que foi Mas eu espero tá conseguindo aí fazer um conteúdo bacana pra vocês Beleza pessoal? Então é isso, vamos pra jogatina Porque aqui a gente é muito mafioso Porque aqui a gente é muito mafioso Poxa, jogou o carro em cima de mim Oxe, jogou o carro em cima de mim Rapaz, de longe essa missão aí Cheio de polícia no Recinto E aí E aí Gatando É 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 Caraca! Vamos lá, pro hospital, pô! O cara quer matar o Uncle Po? Não vou deixar não! Tio Po vai sobreviver! Tio Po! Tio Po! Tio Po voa sobreviver! Tio Po vhenınız lá! Tio Po Tio nonprofit! Não tenho porque nem sei! Deus miseráveis, bandidos seus criminosos Droga Esqu mutations Programma γ Brata Coisa Pegar 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 Ahhhh! Sai! Não! Ai, ai! Ahhhh! Ai! Sai! Ahhhh! Ate! Ate! Ahhhh! 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 VAMOS SALVAR O ANCLE POOL Acho que a hora que abrir essa porta vai ter um samba de crioulo doido aqui nesse vídeo VAMOS! E aí E aí E aí E aí 18k shut off the power Uncle Poe is on life support If we don't get backup power running right away He won't make it Okay look there's a control station down the hall Some of the guy in there is here These guys are beginning to annoy me When we lock this place up I'll take care of it I got you covered Oh it's okay Oh it's okay Hey guys I want money I'm on my own Vamos hackear esse sistema Barulheira né Temos o 2 Está no lugar certo O 1 está no lugar errado O 1 está no lugar certo O 4 está no lugar errado Então o 4 é aqui O 6 é o número errado Droga Fete Uh Morri Burro Joguei lá no meio O 1 está no lugar razão Felle F �űberg Bí Tja 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 Has T senhor Morva! Over here! I got you covered. They're coming in behind us! I got you! Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. It's clear, come on! Hmm. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. When was our backup? Who's looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. No, kill each other at rate. Even no fucking hospital. And for what? No, kill each other at the hospital. Shit. Let's get out of here. More cops. Get out, get out! No! 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 I'm looking at them. It seems right now. No! 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 A polícia não vai desencanar não Aí, consegui! Agora nós vamos pra guerra! Na verdade é um palpite do cara, né? Vamos ver o que vai ser feito agora Ó, nos dois? Isso mesmo Aqui, de polícia Esse aqui não chegou, chegou perto só Vamos fazer essa missãozinha curta Vou fazer essa missãozinha curta Excuse me! Mr. Shen! Ei, man, como vai? Eu acabo de terminar outro vídeo Eu não fiz uma missãozinha Mas o Big Nose Shen cheia Ele chamou os motores de me Justo quando eu estava chegando na final Eu nunca saí de sair Você ensinou ele pra isso Colar essa maldita em sua turma? Claro Hum Oi, Jaca! Jaca! Ah, não foi? Então toma! 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 Agora meu próximo passo é dormir. E aí nós teremos mais missões. Tem missão de policia aqui. Mas... Vou tentar focar só nas principais. Não fica muito tenso a série. E aí eu sei que incomoda a galera. Vou deixar o carro aqui mesmo. Onde que é a entrada da minha casa? Aqui. Tirar um cochilo. Tirar um cochilo. Oi? Ué? Cadê a opção de dormir? Ah, aqui. Ah, aqui. E aí? Presta seu busão aí. Que preguiça de pegar meu carro. E aí? Deixa eu ir de busão pra missão. O quê? Bom, bom, bom. Olha quem decidiu nos reunir. É bom ver você. Vamos lá. Você certeza que não quer que você não quer que ela um pouco antes de começar? Não é um problema. Eu só tenho que ir para o seu hotel e ir para o estúdio. Não, mano, eu estou bem. Nós podemos fazer uma foto e alguma coisa, e olha, eu tenho certeza que vai ser divertido, mas não é por isso que eu estou aqui, dude. Ah, você não sabe o que você está faltando. Esse bebê vai você em um jeito que sua esposa nunca poderia. Sonny, isso é Wei. Wei, o famoso Sonny Wo. É eu, famoso e notorioso. Eu estou feliz de que você pudesse vir aqui. Ricky me disse tudo sobre você. Esse é o King. O que é bom? Ele está produzindo o próximo grande hit de Vivian Liu. É, vai ser alto, mano. Wei, aqui é o real deal. Um bonafide trite killer das ruas. Cleavos, armas, castrações, o que você quiser. Wei, por que você vai levar o King para a cidade e mostrar para ele? Levar ele para dar uma olhada na cidade e mostrar como são as coisas. Você quer pegar alguns gols? Fica com fome, pronto. E com o tempo, ninguém vai te preocupar. Ninguém se foda com o Sonny. Eu quero dizer, na verdade, isso parece tudo bem. A gente não vai me mostrar. Claro. Eu gostaria que eu pudesse ir com vocês, jogadores. Mas o negócio é chamado. Ok, legal, mano. Foi legal te conhecer, Sonny. Vamos lá. O cara não faz nem ideia, ele que está lidando com os bandidão, de verdade. Bom, a gente vai fazer essa volta com ele no próximo vídeo, tá, pessoal? Para não ficar muito longo. Então, muito obrigado quem acompanhou até aqui. Até a próxima e fui!